Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, tô trazendo pra vocês mais um vídeo com as ofertas da semana no AliExpress. Começando aqui já com o M17. Antes da gente começar, queria dizer pra vocês que o link de todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo vão estar aqui na descrição. Também tem um link aqui da Instante Gaming pra você que tá querendo comprar jogos baratos, tá? Tem jogos de PC, Nintendo, Xbox e Playstation. Dá uma conferida que vale a pena. M17, 181 reais. Esse aparelhinho vai rodar de NES até jogos de PS1 e PSP. Tem vídeo aqui no canal. A versão de 181 reais é a versão com 64 gigas e a versão de 128 tá saindo por 191. Você não vai pagar nada de frete e de impostos. A versão mais barata você vai pagar 37 reais e na versão mais caro é 39 de impostos. O segundo produto que eu tô trazendo aqui pra vocês é um produto que eu achei bem bacana. Esse aqui é um clone de Super Nintendo. Ele vai rodar jogos de Nintendinho e Super Nintendo. R$ 283,00. Ao que tudo indica, não acompanha controle. Mas, olha só, achei interessante que ele vai funcionar aqui em todos os formatos, né? NTSC, PAL. Ele conta com HDMI. Tem como você mudar a proporção da tela aqui de 16x9 ou 4x3. O carregamento dele é por micro USB. Então, você vai conectar o cabo ali. Ao que parece, é só o aparelho. Mas, eu vi alguns comentários do pessoal falando super bem do aparelho. Ó, receberam aqui, ó. Demonstração do cliente. Ele funciona com controle de Super Nintendo. Então, eu achei bem interessante. Pra você que, de repente, tá querendo um Super Nintendo aí. Não tá achando original. É uma boa pedida, tá? Então, tem bastante comentário aqui. O pessoal falando muito bem do produto. Por isso, eu tô trazendo aqui pra vocês. E, depois de comprar o Super Nintendo ali. Você pode estar comprando um EverDrive. Que é um cartucho. Onde você vai colocar o seu micro SD com as ROMs. E aproveitar aí bastante. Então, de repente, se você já tem um Super Nintendo. E gostaria de ter aí mais jogos pra jogar. Tá refém aí de poucos cartuchos. É uma boa pedida também o EverDrive. Aqui algumas cores, ó. Tem a versão tradicional. A vermelha, que eu achei mais bonita. E tem aqui, preta transparente. R$197,00. R$40,00 de impostos. E frete grátis. No Super Nintendo, você vai pagar R$57,00 de impostos. E o frete é grátis também. Umber Nicky RG35XX saindo a R$264,00. Ao que tudo indica, é a versão Plus. Aqui tá escrito Novo Chip. Pacote 1. Acredito que seja sem cartão. 64 GB mais 128 GB. Aí ele já sobe pra R$322,00. Aqui ele deve vir só com o cartão do sistema. Mas, se você tiver interesse. Aconselho mandar uma mensagem para o vendedor. Como eu falei pra vocês, acredito que seja a versão Plus. Já que fala aqui que roda até PSP, ó. Então, você que de repente não conseguiu pegar um 35XX Plus na promoção. Tô trazendo ele aqui abaixo dos R$50,00. R36S saindo R$209,00. Quatro cores disponíveis. O laranja aqui é bem bonito. Você vai pagar R$43,00 de impostos. E frete grátis. Se você não conhece o R36S, ele vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast. Roda Nintendo 64 e também Nintendo DS. É mais um aparelho aí que tá lotado de vídeo aqui no canal. E você pode estar assistindo antes de comprar o seu. E por fim, eu trago aqui pra vocês o M19. Foi o último portátil que eu fiz avaliação aqui no canal. Você pode estar dando uma conferida. Eu vou deixar o card agora aqui no final do vídeo. Pra você ver o review do M19. E o menor preço que eu encontrei foi R$276,00 com cartão de 64GB. Se você por acaso quiser a versão sem cartão, você vai pagar R$243,00. Mas aconselho pegar aqui a versão com 64GB. Antes de adquirir, dá uma conferida no review que eu fiz. Pra ver se realmente é o aparelho que você quer. Ele vai rodar de Atari até jogos de PSP. E com ele você consegue ligar na TV. Pessoal, essas foram as promoções dessa semana. Espero que vocês tenham curtido. Um ótimo final de semana. Deixa aquele joinha que fortalece o nosso conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí